O que é ser uma mulher compositora? Então, na verdade, foi bem difícil ter a postura para os homens não misturarem, porque eu sou uma mulher. Então, eu acho que eu sou bem posicionada, eu sou séria, assim, quando eu estou trabalhando. Eu sou muito brava, mas muito brava mesmo. Então, no mercado musical, existe sempre os artistas que querem te tratar mal, por ser mulher, menosprezar seu trabalho. Mas ele toma uma tão bendada, que ele passa tanta vergonha. É só a primeira vez. Geralmente, foi assim que eu conquistei o respeito, em não abaixar a cabeça, não aceitar o fato de falar nada para mim por ser mulher. E eu vejo muito isso da sua personalidade nas suas composições. É, tem bastante. Bastante. Tem a minha cara azul. A Sincerona, eu não bateu, levou. Bateu, levou, exatamente. É difícil você pegar nas minhas composições músicas de amor. É muito difícil, assim. Um romancezinho. Um romancezinho. Eu não sou morna. Eu sou nada, eu sou tudo.